Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da EFOM de 2016. Eu vou fazer agora a questão 34. A questão diz assim, uma bola é lançada do topo de uma torre de 85 metros de altura com uma velocidade horizontal de 5 metros por segundo. A distância horizontal de, em metros, que é a torre e o ponto onde a bola atinge o barranco, plano inclinado, vale. Então, ele vai chutar a bola, a bola vai fazer isso aqui e vai atingir o barranco aqui. A gente tem que lembrar o seguinte, esse movimento pode ser estudado de duas maneiras diferentes. Se a gente vier aqui, no ponto onde a bolinha vai sair e fazer o eixo XY, a gente pode dizer o seguinte, que no movimento, no eixo X, eu vou ter movimento uniforme e no eixo Y, movimento uniformemente variado. Então, o que eu sei ou o que eu posso dizer do eixo X? Do eixo X, eu posso dizer que velocidade é igual ao espaço sobre tempo, beleza? E aí, eu sei que a bola vai percorrer essa distância aqui, com essa velocidade aqui, né? Então, eu posso dizer que a velocidade vai ser igual à distância d1 sobre o tempo. Ou seja, eu posso dizer que aquela distância vai ser a velocidade da bolinha vezes o tempo. Como a velocidade da bolinha é 5, eu posso dizer que d é igual a 5t. Show? Bom, então, o que está faltando? Determinar o tempo, porque o mesmo tempo que ela demora aqui na queda, ela demora para fazer esse percurso caindo nessa forma aqui. Então, eu posso dizer que no eixo Y, eu vou tratar como queda livre. Se eu vou tratar como queda livre, eu posso dizer o seguinte, que S é igual a S₀ mais V₀t mais 1 meio de AT². Ou seja, quando ela cair, o espaço final vai ser zero. Então, vai ser zero é igual a S₀. Eu vou chamar de Hzinho, é melhor, tá? Eu vou chamar essa altura aqui de Hzinho, tá? Então, vai ficar assim, Hzinho mais, ela vai ser abandonada, porque é queda livre. Então, esse cara é zero. Então, mais zero, mais. Eu vou adotar o referencial de baixo para cima. Então, eu vou ter 1 meio de menos GT². Então, eu vou ter assim, ó, que a GT² vai ser igual a 2H. Ou seja, T vai ser raiz quadrada de 2H sobre G. E bola, mas você vai ter que determinar esse tempo aí, porque você não tem o tempo, né? Então, para a gente resolver esse problema, eu não tenho tempo e eu não posso determinar a distância. Mas, saca só, se eu vier aqui e fechar esse pedaço aqui, eu posso dizer que essa distância aqui, ela é dada por esse pedaço aqui, ó. Ou seja, D menos 10. E essa altura vai ser aqui, 85 menos Hzinho. E aí, note o seguinte, que a gente aqui dentro, o problema deu, né? Um triângulo pequenininho, né? Ele chegou do nada e falou assim, ó, esse pedaço aqui, gente, é assim, ó. Por quê? Porque com essa comparação de triângulos aqui, eu consigo descobrir as relações importantes entre distância e altura. Eu posso dizer assim, ó, 85 menos H sobre D menos 10 é igual a 8 sobre 1. Sacou? Aí, eu posso escrever que 85 menos H é igual a 8D menos 80. Ou seja, eu posso dizer que H vai ser 165 menos 8D. Achei o valor da altura. Agora, é só substituir, né? Então, ali vai ficar assim, ó. T é igual a raiz quadrada de 2 que multiplica 165 menos 8D divididos por G. Como a gente vai, já tem o valor de T, né? É só substituir aqui nessa equação. Então, a gente não sabe que o D é igual a 5T e o T não é igual a raiz quadrada daquilo tudo ali. Então, vai ficar assim, ó. D é igual a 5 raiz quadrada de 2 vezes 165 menos 8D divididos por G. Se eu elevar os dois lados ao quadrado para tirar a raiz quadrada, eu vou ter assim, ó, que D ao quadrado vai ser igual a 25 que multiplica 2, 165 menos 8D D divididos o G divididos o G eu vou substituir por 10, tá? Então, ó, esse eu simplifico com esse, aqui vai dar 5. Eu posso simplificar o 5 com 25, ali vai dar 5. Então, vai ficar D ao quadrado é igual a 5 que multiplica 165 menos 8D. resolvendo isso aqui, eu chego à conclusão que D ao quadrado vai ser igual a 825 menos 40D. Arrumando isso aí, eu sei que D ao quadrado é 40D, né? D ao quadrado mais 40D menos 825 é igual a zero. E bola, caiu numa equação do segundo grau. Beleza, vamos resolver essa equação do segundo grau. Vai ficar assim, ó, D é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, D vai ser 40 ao quadrado menos 4 que multiplica A que vale 1 que multiplica C que é menos 825. Então, o meu D vai ser 1.600 mais 3.300 delta vai ser igual a 4.900 que na verdade é 70 ao quadrado. Beleza? E aí fica assim, ó, X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, X vai ser menos B, né? Então, vai ficar menos 40 mais ou menos 70 divididos por 2A que é 2. Então, olha só, a parte negativa eu vou desprezar. Então, vai ficar 40 menos menos 40 mais 70 vai dar 30 30 divididos por 2 vai dar 15. Então, eu chego à conclusão de que a minha distância vale 15 metros, né? Então, 15 é a letra A. Beleza? Qualquer dúvida deixe nos comentários que eu te respondo.